O passivo né, o modo defensivo quer dizer... Não fale isso ai velho Puta caramba Cagão O cara tá como cavalo mano É? Quis ali o cavalo deles? Eles tão como cavalo Eles tão? Tão Eu derrubo o cara do meu cavalo Derrubou? Derrubou Demorou até de novo, demorou É aqui na frente aqui ó Tá moda pra cima hein Ah para, 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 para Ó tem escondeiros de gangue que vocês querem fazer Bora Não puxa missão, mas puxa um monte de inimigo Deixa só esse cara parar ai É ele vai vir aqui de novo Stop man Stop man Please Stop 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 man Boa 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 Stop man Stop please Stop please Fique em Ingrid Yes 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 Stop Bora lá no negócio de gang que você falou É aqui na frente ó É aqui na frente ó Cadê? É aqui ó vamos lá pé vamos lá pé Vamos lá pé Eu tô aqui de seu lado ó Tem que invadir lá é? É nós tem que matar todo mundo Ah tô ligado É aqui em baixo aqui ó Eu acho que os caras vão voltar Eu também acho Ele já tá voltando É o barco, pô. É o barco. Vamos, vamos, que eu vou dar um jeito dos caras. Mas tem que entrar lá no barco. Peraí, peraí. Get off my horse, bro. Nossa! Ué! Porra, filha. Oh, mano. E mais? Olha o cara chegando aí atrás. O cara? O cara? Olha o cara. Olha o cara me atacando. Entrando em mim aqui, mano. Eu não tenho outra arma. Eu não tenho uma arma. É a boa de arma. Só a mão! Cadê? 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 Tá tudo aqui comigo. Eu... Nossa. Nossa. Fugiu, cara. Minha arma... Minha arma... Deu um antigo squad. Né? Botei fogo em tudo aqui. Olha o cara. O que ele tá? Explodiu os bagulhos e tudo aí, mano. Ah, que... Né? Que o leque de novo, velho? Ei! Nosso cara tá com o Ligani. Já foi. Ah, peraí! Ei! Caraca, não para também não, né? Tá vindo aqui agora, Tê. Ih, limpamos o bagulho, mano. Limpamos o bagulho, mano. Eu vou spawnar aí, hein? De novo. Será que tem como saquear? Tem. Vambora. Vê o que que tem para nós aqui. Eu acho que eu não posso saquear porque eu fui desconectado. Essas caixinhas vermelhas aqui é tudo para explodir. A gente nem explodiu, a gente é uma burra. Aham. Eu fiquei com medo de atirar ali. E choro... Urbanda? É. Não tem nada para saquear, mano. Espera aí, cavalo doido. Vamos aí. Se tiver alguma coisa para saquear, vai ser aqui. Aí tem um monte. Rapaz. Para mim não, mano. Só os carinhas mesmo. Isso aqui é os carinhas aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Passar uma carninha? Passar uma carninha aqui, fazer uma sopinha. Gostei? Toma uma cervejinha aqui. O TJ. Olha. Olha. Deixa eu ver isso aqui em primeira pessoa. Não tem como não. Ah, pensei que tinha, mano. Fala aí, mano. Tem nenhuma madrugada hoje não, doido? Não. Tem como não. Melhor também. Estou comendo tudo, mano. Olha, meu cavalo. Você é marrom lá sozinho. Esse bicho é doido? Cavalo... Alô. Alô, Mustang. Alô. Você é marrom sozinho aí, doido? Deixa eu escovar ele aqui para ele ficar bonitinho, mano. E aí? Mustangão. Esse aqui é o Mustangão, mano. Tem uma cervejinha aí, Filipe? Tem como assim? Isso aí. Esse aqui é o Mustangão. Mustangão de bicho, mano. Mustangão, ele é sinistro. Tá ligado, né? Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Desmaiar de bêbado? Aham. Nossa. Minha tela está muito escura, velho. Eu estou tomando muita cerveja sem parar. Eu acho que tomei umas 15 garrafinhas ali, né? Para mim, você está... Arranjo de quê? Não é aqui não. É aqui, ó. Deixa eu tomar aí. Deixa eu pegar só um... Lavar o rosto aqui, ó. Lavar a carinha aqui, ó. Eita! Você deixou a garrafa ali, ó. Flutuando. Nossa. Minha tela ficou preta. Desmaiei. Desmaiou? Desmaiou? Desmaiou. Caiu de bêbado aí, ó. Ixi! Saiu até sangue. Vamos tomar um goró aqui, Filipe. Vamos ver. Vamos ver se dá. Olha aí, ó. Vamos beber mais um. Eu acho que o Ted é o único doido daqui que consegue fazer isso. Olha aí, ó. Por quê? Virando, virando, virando. Esse é o único doido que ele faz. O cara está falando boa sorte aqui, Tedzão. Você acredita? Sério? Aham. Eita! Felipe me meteu o pé. Morrido de cirrose. Olha aí, Tedzão. Olha a garrafinha. Vai uma aí? Lógico. Pegar uma aqui. Mais vinte aqui para a barriga. Não é? Não é? Vamos ficar... Deixa eu ver se a primeira pessoa tem como. Pera aí. Tem como, tem como. Tem como, tem como. Pegar essa garrafinha aqui, mano. Caraca, ó. Só pecar. Aí, ó. Vamos encostar aqui, Tedzão. Encosta aí. Pega uma cervejinha aí. Nem abre ainda. Toma ainda não. Pega ainda não. Encosta aí. Aqui, Tedz. Pô, bate em mim não. Ai, meu Deus do céu. Pega uma aqui. Pega uma, mas não toma não. Toma não. Vem cá. Demorou. Estão entrando, hein? Meio do céu. Tem de onde? Gostei. Vamos tomar aí. Vamos lá. Fica caramba, hein? Me manda... Com o dano, velho. Valeu. Joguei fora. Olha aí, ó. Duas pistolas. Isso aqui que é faroeste, doido. Duas pistolinhas, ó. Bem louco! Invade. 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 Ele tá pulei da prisão, viu? Oê? Oê? O que é o que, ó? Vem, que você vai ver, meu. Eita, mano. Ele tá me feio aí no monte aqui, ó. Eu vou lá pegar o chefão. Cadê? Tá lá em cima. Tá aí dentro? Você falou uma demolição? Não, não, não. Não, não, não. Você não é? Caiu pra mim, morreu. Ele morreu? Pra mim, você caiu e morreu. Eu? É. Não, não. Nada a ver, irmão. Ixi, mano. Então eu devo cair dessas. Não. Você voltou, não. É que eu atirei na... No bagulho. Ele tá aí dentro? Tá aí dentro. Aí não matei, não. Ah, matou. Como é? Coronhada mata agora? Matou. Tem uns caras. Tem uns caras. Tem uns dois, dois, dois. Tá lá embaixo. Deu dois daninhos pra mim. Deixa eu botar fogo na casa. Eita, caramba. Que isso? O fogo é aqui, mano, ó. O fogo é aqui, mano. O fogo é aqui. Olha aí, tem que descer. Pô, pode vir logo um golpe. Desceu a casa aqui, não bota história. Você tem que ter já. Tem, não. Nossa. Me matei. Sim, mano. Tô botando fogo em tudo aí, mano. Caramba, os caras tão aqui ainda, velho. Bravo, te matar agora. Bravo, te matar. Te matar. Entrei. Já vou chegar de 906. Calma aí que você vai ficar no pano. Espera acabar aqui. Caralho, sem vida. Rapaz, essa 12 aqui é só 1, parceiro. Tá vindo mais aqui, hein? Ah, não. Esse aqui eu vou pegar na porrada, mano. E o que é esse grama? Eu. Ah, não. Vou atirar. Nossa! Meu Deus do céu! O Headshot te matou. Sem querer. A gente tava caindo, já. Espera acabar aqui. O Headshot te matou.